Benny Blanco na lista de homens mais sexys do mundo E não somente, o boy mal diagramado de Selena Gomez Também confessou que não toma banho todos os dias E mais uma vez, Breno Moreiru acerta! Hoje eu não vou desafiar a gravidade, sim a minha sanidade A mental Porque a gente vai reagir a uma entrevista dele Vai entender porque que ele entrou nessa lista E o que que tá acontecendo com o mundo Eu quero saber onde que a gente tem que queimar pneu em forma de protesto Pra esse homem entrar na lista de mais sexys do mundo Olá, Exos, Valentinas, Miguel e Elenas Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Eu já falei sobre o mau caratismo desse macho A relação problemática dele com a Selena Já falei da casa fubanga dele Já falei de muitos outros feios namorando gostosas aqui no canal E agora eu vou vir falar sobre a indicação e a presença de Breno e Blanco na lista de homens mais sexys do mundo Rapaz, tá certo isso? Eu sei que muita gente vai falar assim Nossa, Breno, parece perseguição Parece perseguição O que eu tenho pra te dizer é que sim É perseguição sim A revista People faz essa lista de homens mais sexys do mundo há 39 anos Parece que já tá dando uma caducada em quem faz essa lista Alguns dos nomes escolhidos anteriormente foram Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd E o primeiro de todos foi o Mel Gibson Eu acho a lista meio morna, eu não vou mentir E aí teve também uma votação dos fãs, né? Eles votaram pra que o Glenn Powell fosse indicado pra lista Jeremy Ellen White Pedro Pascal, gente O Pedro Pascal, brincada de Pug Ryan Reynolds, nossa, insuportável, insuportável E Benny Bianco Porque sim, tava escrito lá no site Bianco Errado até o nome de tão relevante que ele é Mas na internet, assim, no geral Além dessas indicações Teve também o Jonathan Bailey Que sim É bonito, mas é sexy Pau Nescau Ai, gente, pelo amor de Deus Austin Butler Sebastian Stein E Manny Jacinto Acho que o mais bonito É que o povo confunde, né? Sexy e bonito Não é a mesma coisa A pessoa pode ser bonita Mas ela pode não ter aquele sex appeal Aquele molho Desses aqui, gente Pra mim, nenhum tem o molho Eu sei que meu gosto não abrange o de todo mundo Mas assim Me prova, tá? Que esses aqui tem o molho E o vencedor dessa lista Foi O John Krasinski Gente, com essa cara de sons Essa cara de coitado Pedindo pica Que sexys são esses Em pleno 2024, gente? Eu achei ele fofo Bonitinho Carinha de paizinho Mais sexy Não, ele tá com cara de dor de barriga Aqui nessa capa Podia ser marido da Sem Sal Que ia fazer um casal muito sem sal Desculpa, gente Pode ser engraçadinho Fofinho Mas sexy E assim É uma lista muito difícil De acompanhar Porque não tem muitos detalhes Você entra lá no site da People E você não entende muita coisa E olha que eu procurei, viu? Procurei, procurei, procurei Pra fazer esse vídeo E aí tem outras listas menores Que tem votação Dos leitores Homem que bota a mão na massa Eu acho esse aqui, ó Do stream makeover Bonitinho Os gêmeos Feinho, né? Meu Deus do céu Aí tem aqui, ó Sexiest long married star Aqui tá O que tá casado há mais tempo Tim McGraw Tá igual o namorado da Lana Del Rey O homem mais sexy Que foi estrela Do verão Que coriação essa, gente? O Glenn Powell Ele tem cara de sons Ele não é sexy Eu acho que aqui O Hugh Jackman é o mais sexy, tá? Que tem presença O Fieiro mais sexy de Wicked Que categorias, meu Deus O apresentador de talk show mais sexy Mark Consuelo Gente, o Jimmy Fallon tava nessa lista Meu Deus O tatuado mais sexy Benny Blanco Jeremy Ellen White Neymar Não, 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 não Não, 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 não Pai de primeira viagem sexy Maluma, eu acho que ele tem o molho Não, eu acho ele bonito Mas viu Ele tem o molho O Justin Que é essa cara de deprimido Desculpa Uma única sensação que ele Me desperta Eu falo assim Poxa, vamos no psicólogo junto Nossa Que lista xoxa, né? Agora a gente entende Por que que o Benny Blanco Foi mencionado Só que tem um grande plot twist Que sim A People te enganou Ela fez um grande clickbait Falando assim Meu Deus Benny Blanco na lista dos mais sexys Ele foi indicado Pelo povo da internet Pra ser votado Não quer dizer que ele entrou no júri Pra ser eleito o mais sexy Tipo assim Não é que o júri oficial Da People Que gente, é uma grande palhaçada Elegeu ele E aí O que aconteceu Foi O jeito que a People falou Foi muito estratégico Ela falou assim O Benny Blanco Vai aparecer Na edição da revista People De homens mais sexy do mundo Só que gente Ele aparece na revista Que tem essa lista Mas ele não tá necessariamente Nessa lista Entendeu? Só Que O povo Pra vender a notícia Não só a People Vários outros portais Falaram que sim Ele apareceu nessa lista Mas ele apareceu Na edição da revista Que contém essa lista E aí ele apareceu Nessa edição Dando dicas De como ser um cavalheiro E um homem muito romântico É agora Eu realmente me odeio Quando eu digo Que eu tô desafiando A gravidade Gente É porque ele tem um vídeo Dando essas dicas E assumindo que ele não toma ban A gente vai reagir a isso Se você comeu Corre pro banheiro Ou então toma aí Um remédio anti-enjoo Porque vai ser forte São fortes emoções Graças a Deus Vai ser por vídeo Porque pelo menos Pela internet A gente não sente cheiro O jeito que ele fala Me irrita Sabe o que ele parece? Eu tive que sim Olhar bem fundo Pra cara dele Ele tem uma diagramação Que parece aquele filtro Que deixa tipo Um aumento assim De bola Tipo uma lente de peixe Uma lente olho de peixe No seu rosto Que deixa o seu nariz Muito grande E o seu olho Bem pequeno assim No alto E vai diminuindo Sabe? Ele já tem a deformação Natural do filtro E ele conversa assim Meio O Scott De Keeping Up With The Kardashians As minhas regras Pra ser O cavaleiro perfeito Já quebrou a primeira delas Que é tomar banho A primeira regra É saber cozinhar Pra parceira O parceiro Ok Mas aí ele fala Mesmo que você não saiba Cozinhar muito bem A pessoa vai dizer Que tá bom Meu Deus, né? Que confiança E aí ele fala assim Olha, você tem que perguntar Pra pessoa que você ama O que que ela quer comer Olha, eu acho que nessa coçada De olho Sai uns 3kg de remela Que roupa feia, né? Meu Deus do céu Olha, gente Ele tá com uma pata de camelo A calça Com esse acabamento Ascentinado O colete Ah, pelo menos Ele tá com uma camisa Por baixo Mas Benny Blanco Quando a gente tá sentado O colete Não precisa ficar Apertadinho assim Sabia Pode soltar uns botões Eu tenho tanto ranço Do Benny Blanco Que até os pelos Do braço dele Me incomodam Realmente, né? Benny Blanco Ele tá falando aqui Que assim A Selena levou ele Pra um date secreto Quando chegou lá Ela tinha alugado O jardim botânico Todo pra ele E que ela gosta De coisas simples De fato, né? Essa simplicidade De espécimen de homem É muito simples mesmo Eu confesso Que essa regra é boa Porque assim É só prestar atenção Nos detalhes, entendeu? Não precisa gastar Mundos e fundos Pra surpreender Uma pessoa É mais ter atenção Nos detalhes A terceira regra é Pratique o autocuidado Aqui, gente Eu quero intervenção já Na Selena Porque no Benny Blanco Eu sei que isso aí Não vai mudar Não feda Lá suas bolas E você lava as suas Benny Blanco O zoom na canela Na cara dele Meu Deus Meu Deus Como que a Selena Acorda de manhã Olha pro lado E fala Eu te amo Sabe o que eu fiquei pensando? Tem muita gente Que comenta nos vídeos Assim Quando eu falo do Benny Blanco Mas Breno A Selena Tá feliz Mas será que essa felicidade É a longo prazo? Ai, que tristeza Ai, eu tô com o freio Parado aqui na cara dele Ele é o filtro humano Primeiro Ele tem monocélia Ele tem o filtro natural Que deixa as pessoas feias Eu acredito que nem todos os dias Você precisa passar shampoo E condicionador Quando você vai tomar banho Depende muito do cabelo Eu acho que pelo cabelo dele Realmente passar shampoo Às vezes não é o ideal Mas garante a hidratação Mas o que vem depois disso Eu sou muito limpo Mas eu não tomo banho Tá? Benny Blanco Você mora em Los Angeles Los Angeles é quente, tá? E ele fala assim Eu não tomo banho todos os dias Tipo assim Esperando que a pessoa concorde E a pessoa fala assim Meu Deus Não Não é bem assim Desde quando a gente começou A gente não, né? O Benny Blanco Começou A dar moral pra sebo Não Benny Blanco Suculento Isso pra mim é polinguinho Ai, que nojo Selena Se preserva, mulher Se preserva Vão queimar pneu Na porta da casa da Selena Sim Eu quero cheirar um pouco masculino Um pouco feminino Ai, Benny Blanco Olha Eu te indicaria então Uma grande depilação Uma micro Micro agulhamento Uma imersão de banheira Com muito sal grosso Pra tirar a craca E descartar Sei lá Onde o povo descarta Resíduo nuclear Tá? Essa água Não pode nem jogar No esgoto A craca que deve sair Dessa água A água marrom Grossa Deve ter tanto sedimento Ali no Benny Blanco Que a sujeira desce Tipo assim Separa completamente Sabe? De tão grossa Que deve ser Tenho medo agora Dessa parte Ele tá dando Conselhos de moda Vestido desse jeito Com essa cara De bicheiro Ele tá dando Conselhos de moda Em duas frases Ele falou Like Quatro vezes Tipo 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 Parente da Courtney Eu conheço Uma pessoa Que É estranha Igual o Benny Blanco E Tem essa mesma Confiança E é baixinha Igual o Benny Blanco Tem monosseiro Igual o Benny Blanco É a questão Da confiança Quando a pessoa É confiante Gente Realmente nada bala Pior que eu gostei Da camisa De moranguinho Com chantilly Eu acho que o Benny Blanco Tem cheiro De sofá suado Aqueles sofás Mais antigos Que tem a marca Da bunda Amarelada Pra mim O Benny Blanco Tem esse cheiro E essa aparência Como um cavaleiro Dá A festa De jantar Perfeita E o dente dele É grande Estreito Tipo Não consigo apontar Uma coisa Nossa Isso é legal Acho que o dente dele É muito estreito No geral Parece que ele tem Boca de tubarão Eu confesso Que eu falo torto Tá A mímica facial É uma coisa Que eu não gosto Muito Mas O Benny Blanco Começa assim Ó Trite Trite Gente Eu tô confundindo Muitos idiomas Trate sua mãe Como uma rainha Verdade Gente A mãe dele É bonita Ela lembra Um pouco A Gal Benny Blanco Sabe por que Que sua mãe Mantém as orquídeas Pra disfarçar O seu futun Gente Peraí Vamos pensar Que O fato Da People Incluir Um artigo Do Benny Blanco Com as dicas dele De cavaleiro Será que ele é realmente Um cavaleiro assim? Porque do vídeo Que eu falei aqui Mostrando todo O mal caratismo Dele Ele não teve As escolhas Mais Cavalheirísticas Em relação A Selena Gomez Principalmente Pra agora Falar que é o homem Da vida dela Que ela é a princesa Da vida dele Ele Ele tem boas intenções Tipo assim Ele realmente Presta atenção Nas pessoas Tá faltando Prestar atenção Em si mesmo Né? Like 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 Ainda bem Que eu não tô fazendo A contagem De quantas vezes Ele fala like Tipo Ai Falou like Toma um shot De bebida Senão gente Já tava aqui Com gota Ia ter gota Instantaneamente De tanto que eu ia beber Pior que eles Pior que eles São umas dicas boas Eu gostei Tá Elogiei o Beira Blanco Uma vez E eu acho Que a Selena Tá num dos momentos De vida Mais bonita Olha o contraste Ô Selena Você também Tá precisando De umas Lições De autoconfiança Né Fio Como mostrar Cavaleirismo Eu também sou contra Joguinhos Mas eu acho Cedo demais Também sou contra isso De esperar vários dias Pra mandar um Ai gente Vamos mostrar Que a gente Sente Sabe Eu odeio Esses joguinhos Também Mas No carro Já acho Desesperado É realmente Ghosting É feio Gente Mas também Não precisa Ficar dando Sei lá Lambendo a pessoa Quando eu penso Que eu vou fazer Qualquer coisa ruim Eu penso Na minha mãe Lame eixos Gente Eu me sujeitei A isso E pior Gente A Selena Mesmo depois De ele falar Que não Será que ela assistiu Será que ela Leu a entrevista Porque a entrevista Também Foi Escrita E postada Lá no site Da People E aí Falou assim Daquela parte Que ele fala Que ele é Masculino E feminino Ele falou assim Eu gosto De cheirar charuto Mas também Algodão doce Você imagina Que mistura Cebosa Charuto Gente É um cheiro Muito forte Muito pesado Lembra um pouco O cheiro De sofá suado Aí A Selena Colocou assim Lá no resource Eu ainda Não entendi Como sentar De frente Pra você E não me sentir Completamente Apaixonada Com tudo Que você faz Espero que essa fase Da paixão Passe logo E ela colocou De novo Lá nos stories Assim Não só Você me ama Incondicionalmente Você sempre Me traz A pizza Do Taco Bell E assim Eu vou abrir Aqui pra debate Se a Hayley Pagou Pra ser A mais Bem vestida Do ano O que Ele não pode Pagar Pra entrar Na edição Dos mais sexys Não é mesmo Importa Quem tem Dinheiro Não quem Tem critério Nesse mundo De mídia É assim Eu Não me vendo Por isso Aí eu te Pergunto Você concorda Com o título De homem Mais sexy Do ver em branco Ai gente Ó Eu preciso Descansar Tomar um remédio Contra enjoo Mas Tenho que agradecer A sua companhia Muito obrigado Aos Cristais Membros E também Te espero No próximo vídeo Neném